Será realizado neste sábado o Drive-Thru da Oração, com a intenção de levar fé e orações aos motoristas, motociclistas que passarem pela Avenida Rosário Combro, em frente à antiga estação ferroviária aqui no centro. Acompanhe os detalhes. E amanhã nós vamos ter um evento muito importante aqui em Translagoas, que é o Drive-Thru da Oração. Sobre esse assunto nós vamos conversar aqui com o Pastor Anderson. Pastor, conta um pouquinho para a gente como é que vai ser esse Drive-Thru da Oração aqui em Translagoas. O nosso objetivo é abençoar as pessoas da cidade com a oração. Nós entendemos que a oração tem um grande efeito, mas também cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou, que é o ID, ID por todo mundo pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus, que o nosso entendimento é o verdadeiro alimento, a necessidade que as pessoas têm. As pessoas hoje necessitam muito de oração, né Pastor? Sim, necessitam. Na realidade, se tem uma ideia totalmente errada da oração, né? A oração se torna um amuleto para pedir coisas, mas a oração vai muito além daquilo que nós podemos receber de Deus, mas nos levar para perto de Deus, né? E as pessoas hoje necessitando de oração nessa vida, nessa correria do dia a dia, né? Uma ideia legal, né? É, hoje eu costumo dizer que 24 horas a gente já não é suficiente, né? Se pudesse prolongar para 48, a gente conseguiria atingir tudo aquilo que a gente busca fazer no dia a dia. Então, naturalmente, as pessoas quase não têm tempo para orar. Então, a gente se dispõe a estar junto e poder abençoar vidas com a oração. Obrigado. Bom, vamos conversar agora aqui com o João. João, como é que faz? Como é que vai ser essa festa amanhã? Onde que vai ser? Conta para a gente. Legal. Pensando no tráfego, todo o trânsito ali da cidade, essa é a estratégia. A gente consegue reunir o máximo possível de pessoas, o fluxo. Então, pensando nesse objetivo de quanto mais pessoas, melhor, a gente entende que em frente à estação ferroviária, que hoje, na verdade, é a diretoria de cultura, né? Secretaria de Cultura, ali é um ponto muito bom, ter um fluxo muito bom ali de veículos, seja carro, moto, ou até mesmo a pé. É uma pessoa a pé mesmo, que passar ali por baixo da nossa tenda, nós vamos estar com uma barraca, tenda, e os carros vão passar por debaixo, e a gente ali com a nossa equipe, os nossos irmãos, a gente vai orar por essas famílias, orar por essas pessoas, com esse objetivo, né? De abastecer a fé das pessoas, lógico, aqueles que têm pedidos, que precisam, que têm as suas necessidades, mas o objetivo principal é levar o reino de Deus para as ruas, para essas pessoas, e abastecerem de fé, é trazer, de fato, essa energia espiritual que vem do Espírito Santo. E de onde que surgiu essa ideia tão criativa? Olha, a ideia, na verdade, acontece tudo em função de Deus, né? Do Espírito Santo. Então, assim, tudo aconteceu muito natural. Nós temos sempre temas da nossa igreja, e esses temas vêm acontecendo em função do Espírito, do Espírito Santo, tá? E justamente esse é o tema, reino na rua, né? O reino dentro de nós e através de nós. Então, não basta nós ficarmos adentro da igreja, nós temos que sair, externar, levar esse reino para fora também. Então, essa é a ideia, e por isso a gente pensou nessa estratégia, de fazer esse drive-thru de oração, ali em frente à estação ferroviária, e nós estaremos das 8 da manhã até as 12 horas, um período de 4 horas aí, estaremos ali fazendo esse plantão, na verdade, aí, de estender aos munícipes, aos visitantes da cidade, levar essa oração, essa fé para as pessoas aqui da cidade. Obrigado, viu? Maravilha, eu que agradeço. Tá aí, então, tá dado o recado, o convite tá feito, é só você amanhã participar. Eu volto com vocês aí no estúdio.